Eu não tenho vergonha na cara Somos face da mesma moeda Somos fogo da mesma paixão Bate a porta e me espera amanhã Em frente ao portão Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é cara de pau Nossas idas e voltas são tantas Que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos E apaga na dor Cara de pau, eita amor Cara de pau Mas é gostoso, esse amor é bom demais De mais, de mais, cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor cara de pau Telefona se eu não apareço Um atraso qualquer é fatal Nosso amor tem momentos ruins Mas é cara de pau Nossas idas e voltas são tantas Que será que mantém nosso amor Que se acende com os nossos desejos E apaga na dor Cara de pau, eita amor Cara de pau Cara de pau, eita amor Cara de pau Mas é gostoso, esse amor é bom demais Demais, demais, demais Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor cara de pau Cara de pau Cara de pau Eita amor cara de pau Eita amor cara de pau Eita amor cara de pau Mas é gostoso, esse amor é bom demais Demais, demais, demais Cara de pau Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor cara de pau Desse amor cara de pau Cara de pau Eita amor cara de pau Cara de pau Mas é gostoso, esse amor é bom demais Demais, demais, demais Cara de pau Sem vergonha e sem juízo Você quer e eu preciso Desse amor cara de pau Desse amor cara de pau Cara de pau Eita amor cara de pau Eita amor cara de pau Mas é gostoso, esse amor é bom demais Demais, demais, demais Corre nas veias O sangue apaixonado Coração tá condenado A morrer por esse amor Não tem remédio Que cure a dor da saudade Deus do céu tem piedade Tá demais a minha dor Eu sofro, choro, choro E sofro noite e dia Tá demais essa agonia Coração vai explodir Eu bebo e choro, choro E bebo toda hora Depois que ela foi embora É difícil ficar aqui Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar O beijo ficou na boca E perfume ficou no ar Bebo outra dose misturada com paixão Tira a gosto é solidão E uma lágrima no olhar O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou E de saudade estou assim Meu Deus do céu Me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida Estou perdido, estou no fim O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou E de saudade estou assim Meu Deus do céu Me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida Estou perdido, estou no fim Corre nas veias O sangue apaixonado O coração tá condenado A morrer por esse amor Não tem remédio Que cure a dor da saudade Deus do céu tem piedade Tá demais a minha dor Eu sofro, choro, choro E sofro noite e dia Tá demais essa agonia A coração vai explodir Eu bebo e choro, choro E bebo toda hora Depois que ela foi embora É difícil ficar aqui Quanto mais penso, mais eu tenho que pensar O beijo ficou na boca E o perfume ficou no ar Bebo outra dose misturada com paixão Tira a gosto é solidão E uma lágrima no olhar O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou E de saudade estou assim Meu Deus do céu Me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida Estou perdido, estou no fim O que é que eu faço? Eu não sou dono de mim A paixão me dominou E de saudade estou assim Meu Deus do céu Me mostra agora uma saída Sem ela na minha vida Estou perdido, estou no fim O meu amor foi embora Estou numa porta Estou agora de olho na outra paixão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil, difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de peão é boi De violeiro é viola Tô de amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melanciada na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Paixão de peão é boi De violeiro é viola Tô de amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melanciada na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama O meu amor foi embora Estou numa boa agora De olho na outra paixão Na maior felicidade Curtindo minha liberdade Minha vida de vião Tô feliz vivendo assim Na dor eu botei o fim Tristeza joguei no chão Saudade eu mandei embora Solidão cortei de espora Como faz um campeão Meu amor fugiu de mim Meu cavalo se mandou Chorei pelo meu cavalo Sorri pelo meu amor Cavalo bom é difícil Difícil de se achar Mulher bonita é mais fácil Se encontra em qualquer lugar Paixão de peão é boi De violeiro é viola Tô de amor que se foi Só outro amor consola Banana só dá no cacho Melanciada na rama Minha paixão é aquela fruta gostosa Que dá na cama Alô rapaziada Quero ver todo mundo grudado na cintura da moleque hein Não deixa ela escapar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, rala o chão e rala a tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só o sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá É só o sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Gruda, gruda, gruda Gruda, gruda Gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz trenzinho faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, rala o chão e rala a tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver seu umbiguinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só no sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer, quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Gruda! Nosso pica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nostro fica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não pode beber da boa No primeiro gole tá caindo à toa Tem gente que não pode beber nada No segundo gole tá beijando a escada Tem gente que não pode beber vinho Na primeira taça já está tontinho Gente que não pode com rabo de galo Que acaba mamado mijando no ralo Nostro fica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não pode beber tequila Procubate o sono e o cabra cochila Não pode beber nenhum aguardente, se vai conversar tá cuspindo na gente Tem gente que não bebe uísque com gelo, que bebe calboque até encha o joelho Gente, ninguém não pode beber uma cerveja, começa a chorar debruçado na mesa Nós trupica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não bebe cachaça pura, açúcar, limão, bota gelo e mistura Aí chama isso de caipirinha, e arrota cedo a noite inteirinha Tem gente que quando não acha cachaça, bebe qualquer coisa e a vontade não passa A bebida tá te deixando com sono, cuidado que o de bebê bom não tem dono Nós trupica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai, pode botar fé que desse jeito vai Tem gente que não bebe cachaça pura Açúcar, limão, bota gelo e mistura Aí chama isso de caipirinha Que arrota cedo a noite inteirinha Tem gente que quando não acha cachaça Bebe qualquer coisa e a vontade não faça A bebida tá te deixando com sono Cuidado que o de Bebu não tem dono Nós trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica, mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Nós trupica mas não cai Pode botar fé que desse jeito vai Me perdi no teu olhar Me perdi de emoção Quatro horas da manhã Eu me declarei seu fã E te dei meu coração Me perdi no teu sorriso Nos teus braços me deitei Conheci o paraíso Que chegou sem dar aviso No momento em que te amei Meu corpo se fez navegante Em seu corpo suado Eu fui seu amante Eu fui seu amado Eu fui um gigante Eu fui um menino Você veio feito uma estrela Brilhar no meu mundo A cada instante A cada segundo Você foi chegando E mudou o meu destino Me perdi no teu olhar Me perdi no teu olhar Quatro horas da manhã Eu me declarei seu fã E te dei meu coração Me perdi no teu sorriso Eu me perdi no teu sorriso Eu fui seu amado Eu fui seu amado Eu fui um gigante Eu fui um menino Você veio feito uma estrela Brilhar no meu mundo A cada instante A cada instante A cada instante A cada segundo Você foi chegando E mudou o meu destino Me perdi no meu destino Meu corpo se fez navegante Meu corpo se fez navegante Em seu corpo suado Eu fui seu amante Eu fui seu amado Eu fui um gigante Eu fui um menino Você veio feito uma estrela Brilhar no meu mundo A cada instante A cada segundo Você foi chegando E mudou o meu destino Meu corpo se fez navegante Em seu corpo suado Eu fui seu amante Eu fui seu amado Eu fui um gigante Eu fui um menino Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei levar Pela emoção de poder lhe falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu O lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar Vou lhe confessar agora Minha filha Com você eu aprendi Que o homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora é passinho Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Filha, eu te amo Filha, eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora Minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter um amigo Quinze anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você onde quer que vá Quinze anos faz agora, é de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora fascina, para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar, perto de você onde quer que vá Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai, filha eu te amo Não é que eu vá te vigiar, não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai, filha eu te amo Ela tem um jeito lindo de me olhar nos olhos Me despertando sonhos, loucuras de amor Ela tem um jeito doce de tocar meu corpo Que me deixa louco, louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério? Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Ela tem um brilho forte, brilha feito estrela Eu adoro vê-la fazendo aquele amor Que me enlouquece, me embriaga, me envolve inteiro E me faz prisioneiro Um louco sonhador Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios, sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Meu Deus, ela é demais Passam noites, passam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias Eu aqui com a minha dor Sonho e ar, corto sozinho Faz tanta falta o teu carinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro, sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro, sonho e choro Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias Madrugadas tão vazias Faz tanta falta o teu carinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem destino Ah, 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 ah Sem destino Sem destino Sem destino Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro, sonho e choro Baby, baby, baby Sofro, sonho e choro Baby, baby, baby Oh, baby Oh, baby Te adoro Baby, baby, baby Sem você eu morro Baby, baby, baby Sofro, sonho e choro É mágico o instante que eu te encontro É bálsamo que invade o meu peito Me sinto tão feliz que fico tonto Por mais que eu evite não tem jeito Você tem um poder que me domina Me ama quando quer e eu aceito Sou sempre levado por seu beijo Que tem sempre a emoção da primeira vez Que deixa as mãos suadas de desejo Eu quero sempre mais te amar outra vez Você tem tudo a ver com a minha vida Não é mais impressão agora sim Sabe de mim Como silêncio e meus pensamentos Fala com os olhos Quando me olha Eu não aguento É mágico o instante em que eu te encontro Sou sempre levado por seu beijo Que tem sempre a emoção da primeira vez Que tem sempre a emoção da primeira vez Não é mais impressão Não é mais impressão agora sim Sabe de mim Sabe de mim Como silêncio e meus pensamentos Fala com os olhos Fala com os olhos Quando me olha Eu não aguento E fico assim E fico assim Em suas mãos Feito menino Feito menino É mágico o instante em que eu te encontro É mágico o instante em que eu te encontro Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você e esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha, você não me engana Quem sabe a gente se encontra e a gente se ama Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Do jeito que você me olha, você me fascina Eu fico louco por você e esse amor me domina Podemos sair por aí, fazer um programa legal E o fim de semana curtir, que tal, que tal Chega mais perto de mim, mais perto do meu coração Se tudo der certo assim, que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom Que bom, que bom, que bom, que bom Que bom, que bom Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Chamou minha atenção a força do amor Que é livre pra voar, durar para sempre Quer voar, navegar outros mares Dá um tempo sem se ver Mas não se separa A saudade vem Quando vê não tem volta Mesmo quando quis morrer De ciúme de você Você me fez falta Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sendo amor nos dá asa Mas volta pra casa Abriu minha visão o jeito do amor Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer derruba as barreiras Para o amor não existem fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar Não vai embora Sei, não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei, não é questão de aceitar Sei, não é questão de aceitar Se não é questão de aceitar Se não há nada que eu possa fazer A gente não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Sei que o amor nos dá asa Mas volta pra casa Mas volta pra casa Ainda não pode impedir Se a vida cansou de ensinar Olímpia, com nós, com nós Siga! Você me pede na casa que eu desapareça Que eu nunca mais te procuro E pra sempre esqueça Posso fazer sua vontade Atender seu pedido Mas esquecer a bobagem é bem perdido Ainda ontem chorei de saudade A vocês, quero ouvir Olímpia Relendo a carta Sentindo o perfume Mais que fazer Com essa dor que invade Mata esse amor Me mata o ciúme Tchau! 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 O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas no meu sonho de noite, te beijo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar na verdade que amar na mentira Ainda ontem, chorei de saudade Rendendo a carta, sentindo o perfume Mas o que fazer com essa dor que invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme Mato esse amor ou me mata o ciúme Tô por aí, por toda a cidade, curtindo saudade Tô por aí, no último volume o som do carro No bar uma cerveja, um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí, pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão O meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Vou por aí, por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Pra quem sorrir? Em cada esquina aumenta a minha solidão O meu desejo procurando outra emoção Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Noite fria, madrugada, tô por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí Noite fria, madrugada, tô por aí Eu morro de amor por ela e ela nem aí Que você tá querendo, cê tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você Então não fica assim, me querendo sem querer Vem pra perto de mim, abre o jogo e manda ver Esquece a timidez, não perde tempo não Entrega de uma vez seu amor, seu coração Então não fica assim, me querendo sem querer Vem pra perto de mim, abre o jogo e manda ver Esquece a timidez, não perde tempo não Entrega de uma vez seu amor, seu coração Que você tá querendo, cê tá querendo o quê? Que você tá querendo, cê tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você Então pra que ficar no canto do salão? Me chama pra dançar, me tira o pé do chão E vamos balançar, me vamos sacudir Me dá logo uma cantada que eu tô doido pra cair Então pra que ficar no canto do salão? Me chama pra dançar, me tira o pé do chão E vamos balançar, me vamos sacudir Me dá logo uma cantada que eu tô doido pra cair O que você tá querendo, cê tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você Ô meu bem, faz assim comigo não, não dá uma chance pra mim, vai marvada Então pra que ficar no canto do salão? Me chama pra dançar, me tira o pé do chão e vamos balançar Me vamos sacudir, me dá logo uma cantada que eu tô doido pra cair Então pra que ficar no canto do salão? Me chama pra dançar, me tira o pé do chão Me vamos balançar, me vamos sacudir, me dá logo uma cantada que eu tô doido pra cair O que você tá querendo, cê tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você Que você tá querendo, você tá querendo o quê? Tô querendo uma chance, uma noite com você Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim Desejo é fogo na palha seca Quem é que não pula, cerca de noite pra ir dançar A gente dá uma rasteira na saudade É só a felicidade até o dia clarear Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim Você é um melzinho na chupeta Sem você fico careta, tropeço na solidão Contigo eu vou fundo, deito e rolo De você eu não descolo, você é minha paixão Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim Você é um melzinho na chupeta Sem você fico careta, tropeço na solidão Contigo eu vou fundo, deito e rolo De você eu não descolo, você é minha paixão Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim Se enrosca, meu amor, se enrosca em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se rosca meu amor, se rosca em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim Se rosca meu amor, se rosca em mim Quanto mais você me agarra, de você eu fico afim Se rosca meu amor, se rosca em mim Ela puxa, ela coxa, gosto de nós dois assim Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete grudadinho em você Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua boca derretendo de prazer Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete grudadinho em você Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua boca derretendo de prazer Me dá um beijo com essa boca de menina Você é a vitamina que eu preciso pra viver Vem cá me abraça, faz de mim a sua festa Nessa noite o que eu mais quero é ficar grudado em você Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete grudadinho em você Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua boca derretendo de prazer Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete grudadinho em você Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua boca derretendo de prazer Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete grudadinho em você Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua boca derretendo de prazer Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete grudadinho em você Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua boca derretendo de prazer O bicho pega o desejo, o bicho pega o bicho O bicho pega o desejo, vira fogo Vai ficando perigoso, peito lenha na fogueira Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua boca derretendo de prazer Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete grudadinho em você Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua boca derretendo de prazer Na sua boca derretendo de prazer Que nem chiclete, que nem chiclete Que nem chiclete grudadinho em você Que nem chiclete, que nem chiclete Na sua boca derretendo de prazer Garçom, me traga outra garrafa De cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa, eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos, os lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato E der algum vexame Pegue toda minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração E essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Garçom, me traga outra garrafa De cerveja, vou ficar sozinho Nessa mesa, eu quero beber e chorar por ela Garçom, a minha vida agora tá de ponta cabeça Já tentei, mas nada faz com que eu esqueça Os olhos dos lábios daquela mulher Garçom, ela saiu de vez da minha vida E agora eu busco uma saída Minha história de amor acaba em solidão Garçom, se eu ficar muito chato E der algum vexame Pegue toda a minha cerveja e derrame Faça o que ela fez com a minha paixão Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Derrama a cerveja, derrama Derrama a tristeza do meu coração Que essa angústia é uma bebida Misturada, batida com a solidão Derrama a cerveja, derrama Enquanto eu derramo toda essa saudade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Eu sou apenas um qualquer Bebendo por mulher Nos bares da cidade Deus, eu quero estar sempre contigo Você é meu grande amigo E em você encontro paz Por você eu sei que sou amado Quando você está ao lado A tristeza se desfala Deus, o teu abraço me conforta Só você me abre a porta Quando eu quero descansar Com você eu fico mais seguro Quando tudo está escuro Quando tudo está escuro Você vem pra iluminar Só o teu abrigo é verdadeiro Você é meu companheiro E você me faz tão bem Só a tua força absoluta Faz parar a força bruta Que o mal possui também Deus, Deus, eu nunca vou estar sozinho Você é meu caminho E é você quem me conduz Quando a escuridão se faz intensa Eu sinto a tua presença Você é a minha luz Deus, 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 Deus Quando a fé do peito vai embora Você finge que demora Pra chamar minha atenção Quando eu me descuido eu sinto medo Só você sabe o segredo Pra abrir meu coração Deus, 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 Deus O teu amor é infinito Sou um viajante aflito O teu amor me seduz Tua benção traz felicidade Você é minha verdade Quero os braços de Jesus Deus, 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 Deus Eu nunca vou estar sozinho Você é o meu caminho E é você quem me conduz Quando a escuridão se faz intensa Eu sinto a tua presença Você é a minha luz Deus, 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 Deus Eu nunca vou estar sozinho Você é o meu caminho E é você quem me conduz Quando a escuridão se faz intensa Eu sinto a tua presença Você é a minha luz Você é a minha luz Você é a minha luz Deus, ela foi capaz de me pedir pra entender Seu sentimento por alguém Deus, ela foi capaz de me dizer Que gosta de outra pessoa olhando assim nos olhos meus Deus, ela enxugou meu pranto, foi assim que aconteceu Deus, ela conseguiu me destruir em um segundo Deus, ela fez de mim o menor homem do mundo Deus, com uma frase, ela me jogou no chão Ela disse que eu não sou mais dono do seu coração Deus, eu sempre fui tão controlado Não, não quero ser um homem errado Mas essa situação está virando uma tortura Deus, não deixa eu cometer uma loucura Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento Faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim Me tire desta situação Deus, renova a minha vida E tira essa bandida do meu coração Deus, eu sempre fui tão controlado Deus, eu sempre fui tão controlado Mas essa situação está virando uma tortura Deus, não deixa eu cometer uma loucura Tira essa mulher de mim De dentro da minha cabeça Apague do meu pensamento Faça que eu esqueça Tira essa mulher de mim Me tire desta situação Deus, renova a minha vida E tira essa bandida do meu coração Eu, 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 eu Feito uma tarde Tira essa tatuagem Você ficou no meu coração E por mais que eu disfarce Não dá pra fugir dessa paixão Tem noites que eu não durmo E eu não durmo direito Fico rolando na cama Buscando o seu corpo Sentindo o seu cheiro É mesmo uma tortura Chora e me desespero Quando amanhece o dia Estou quase louco Porque eu te quero Vida da minha vida Minha cara é verdade Depois que você foi embora Não posso esconder Não posso esconder Morro de saudade Paixão da minha vida Paixão da minha vida É soar que respiro Minha alma cheia bandida Volta que eu te preciso Feito uma tatuagem Você ficou no meu coração E por mais que eu disfarce Não dá pra fugir dessa paixão Tem noites que eu não durmo Que eu não durmo direito Fico rolando na cama Buscando o seu corpo Buscando o seu corpo Sentindo o seu cheiro É mesmo uma tortura Chora e me desespero Quando amanhece o dia Estou quase louco Porque eu te quero Vida da minha vida Vida da minha vida Minha cara é verdade Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade Paixão da minha vida É soar que respiro Minha alma cheia bandida Volta que eu te preciso Vida da minha vida Minha cara é verdade Depois que você foi embora Não posso esconder Morro de saudade Paixão da minha vida Paixão da minha vida Paixão da minha vida É soar que respiro Minha alma cheia bandida Minha alma cheia bandida Volta que eu te preciso Vida da minha vida Vida da minha vida Sabiá pediu pra cantar Mas eu Eu não quis cantar com o Sabiá Sabiá não sabe cantar Meu canto Eu não canto Canto desse Sabiá Sabiá pediu pra cantar Mas eu Eu não quis cantar com o Sabiá Sabiá não sabe cantar Meu canto Eu não canto Canto desse Sabiá Eu passei a mão na minha viola Fiz um verso embolado para o Sabiá Sabiá De que que adianta cantar bonito Cê canta bonito Cê canta bonito E não sabe tocar Sabiá cantou Assim como eu canto E depois voou Só pra me mostrar De que que adianta Tocar e cantar Cê toca e cê canta E não sabe voar Sabiá pediu pra cantar Mas eu Eu não quis cantar com o Sabiá Sabiá não sabe cantar Meu canto Eu não canto Canto desse Sabiá Sabiá fez um ninho no galho do pau Fez do jeito que a chuva não vai derrubar E mora tranquilo com a companheira Sem era nem ver ele pode voar Também fiz um barraco em cima do morro Eu morro de inveja desse Sabiá Se a mulher me larga, a viola vira caco Até meu barraco ela vai me tomar Sabiá pediu pra cantar Mas eu Eu não quis cantar com o Sabiá Sabiá não sabe cantar meu canto Eu não canto Eu não canto canto desse Sabiá Sabiá fez um ninho no galho do pau Fez do jeito que a chuva não vai derrubar E mora tranquilo com a companheira Sem era nem ver ele pode voar Também fiz um barraco em cima do morro Eu morro de inveja desse Sabiá Se a mulher me larga, a viola vira caco Eu não quis cantar com o Sabiá Sabiá não sabe cantar meu canto Eu não canto canto desse Sabiá Sabiá pediu pra cantar Mas eu Eu não quis cantar com o Sabiá Sabiá não sabe cantar meu canto Eu não canto canto Eu não canto canto desse Sabiá Sabiá pediu pra cantar Mas eu Você já viveu comigo Encheu de amor meu coração Perfumou a nossa cama Deixando o gosto da solidão Esqueceu em nosso quarto Uma foto sua de corpo inteiro Que hoje em minha vida É meu pedaço de desespero Que hoje em minha vida Já é meu pedaço de desespero Não posso ouvir no rádio Aquela canção que você gostava Que corre e vou pro boteco beber Mais uma pra te esquecer Venderam, desce mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção Que eu bebo e choro Pensando nela Por você já bebi tanto Que estou ficando bem conhecido Você fez a minha fama Porque me deu Um amor fingido Já estou me acostumando Com essa vida De um pobre louco Põe uma foto Põe uma foto Sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Põe uma foto Sobre a mesa Bebendo todas Eu acho pouco Não posso ouvir no rádio Aquela canção Que você gostava Que corre e vou pro boteco beber Mais uma pra te esquecer Venderam, desce mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção Que eu bebo e choro Pensando nela Não posso ouvir no rádio Não posso ouvir no rádio Aquela canção Que você gostava Que corre e vou pro boteco beber Mais uma pra te esquecer Venderam, desce mais uma Confere a conta lá na tabela Repete aquela canção Que eu bebo e choro Pensando nela Toda vez que eu penso em você Dói lembrar tanto o amor que eu te dei Teu amor que um dia foi meu Hoje eu não sei Quando o dia amanhece Eu sinto Que você ainda está nesta cama E em minha emoção Se derram Choro por ti Se não fosse por esta canção Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Por que não morre esta paixão? Por que não morre a ilusão? E onde quer que você vá Por que não morre a ilusão? 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 Se não fosse por esta canção Já teria morrido de amor Mas eu tenho a estranha ilusão Que me escute e volte pra mim Mais de mil vezes cantarei Por que não morre a ilusão? E onde quer que você vá Me escutará seu coração Mais de mil vezes cantarei Por que não morre esta paixão? E eu estou seguro que Me escutará seu coração Que não morra o nosso amor Que não morra Por favor Não o nosso amor Que não morra o nosso amor Tive que ir embora Não pude mais ficar Chegou a minha hora Tive que te deixar Amigo, não chore Por favor Eu peço Que a vontade de Deus Leva todos os seus Não importa o sucesso Não importa o sucesso Amigo, não pare O show tem que continuar O show tem que continuar O show tem que continuar No seu coração No seu coração Em qualquer canção Que você canta Que estou ao lado de Deus Que estou ao lado de Deus E Ele em todo lugar E a nossa canção Se faz oração Pra quem escutar Amigo, não chore Amigo, não chore Por favor Por favor Por favor Eu peço Que a vontade de Deus Leva todos os seus Não importa o sucesso Amigo, não pare O show tem que continuar Ninguém pode me ver Ninguém pode me ver Mas o povo e você Podem me ouvir cantar Que estou ao lado de Deus E Ele em todo lugar No seu coração Em qualquer canção Em qualquer canção Que você canta Estou ao lado de Deus E Ele em todo lugar E a nossa canção Se faz oração Se faz oração Pra quem escutar Amigo Tô chegando Tô chegando No roteiro Procurando Diversão Tô traiado Tô no meio Da galera de peão Abre o brevo Solta o bicho Deixa levantar poeira Bate palma E dá um grito A galera da bebedeira É bebedeira É bebedeira É só zoeira É só zoeira Toda festa é de peão É curtição Uma zaração É mulherada De primeira Vai meu povo É bebedeira É bebedeira É só zoeira É só zoeira É só zoeira A noite é feita Pra zoar Vamos pular Vamos cantar O resto é pra segunda-feira Bebo com moderação A de garrafa ou de latinha Toma pro coração Quando a menina tá na minha Jogo meu chapéu pro céu Quando acerto na cantada Vou no prato na caudel E deixo ela apaixonada É bebedeira É bebedeira É só zoeira É só zoeira Toda festa é de peão É curtição Uma zaração É mulherada De primeira É bebedeira É bebedeira É bebedeira É só zoeira É só zoeira É só zoeira A noite é feita Pra zoar Vamos pular Vamos cantar O resto é pra segunda-feira Onde tem festa de peão Meu coração vira cowboy Leva fundo da paixão Só se machuca E dói dói Como foi para entrar Uma boiada Pra não sair Bate palma e dá um grito Quem não quer sair daqui É bebedeira É bebedeira É bebedeira É só zoeira É só zoeira É só zoeira Toda festa é de peão É curtição A zaração É mulherada De primeira É bebedeira É bebedeira É bebedeira É só zoeira É só zoeira É só zoeira A noite é feita pra zoar Vamos pular Vamos cantar O resto é pra segunda-feira Cadê as palmas de vocês? Alô Brasil! Onde tem festa de peão Meu coração vira cowboy Leva fundo da paixão Só se machuca E dói dói Não foi parar E entrar uma boiada Pra não sair Bate palma e dá um grito Quem não quer sair daqui É bebedeira É bebedeira É bebedeira É só zoeira É só zoeira É só zoeira Toda festa é de peão É curtição A zaração É mulherada de primeira É bebedeira É bebedeira É bebedeira É bebedeira É só zoeira É só zoeira É só zoeira A noite é feita pra zoar Vamos pular Vamos cantar O resto é pra segunda-feira É bebedeira É bebedeira É bebedeira É só zoeira É só zoeira Toda festa é de peão É curtição A zaração É mulherada de primeira É bebedeira É bebedeira É bebedeira É só zoeira É só zoeira É só zoeira É só zoeira A noite é feita pra zoar Vamos pular Vamos cantar O resto é pra segunda-feira Obrigado! Meus dias sem te ver São difíceis de viver Feito um louco na cidade Com saudade de você Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela E que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Não sei nem me cuidar Longe de você não dá É uma pena que você Não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu E se eu sofro assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Eu vou brigar, vou ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto E não choro mais por você Eu vou brigar, vou ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto E não choro mais por você Eu vou deixar de ser o bobo que eu sou Você vai ver, eu vou mudar, juro que vou Vou colocar um outro amor no seu lugar Alguém que possa me amar Do jeito que nunca me amou Vou colocar um outro amor no seu lugar Alguém que possa me amar Do jeito que nunca me amou Eu vou brigar, vou ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto E não choro mais por você Eu vou brigar, vou ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto E não choro mais por você O nosso caso já foi longe até demais Fui pra você só uma transa e nada mais Eu vou ter fé nessa paixão alucinada Eu vou ter fé nessa paixão alucinada Eu vou ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto E não choro mais por você O nosso caso já foi longe até demais Fui pra você só uma transa e nada mais Eu vou ter fé nessa paixão alucinada Que no fim não deu em nada Agora pra mim tanto faz Eu vou brigar, vou ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto E não choro mais por você Eu vou brigar, vou ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto E não choro mais por você Eu vou brigar, vou ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto E não choro mais por você Eu vou brigar, vou ficar de mal com você Eu vou fazer meu coração lhe esquecer Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou enxugar meu pranto Eu vou enxugar meu pranto E não choro mais por você Eu vou deixar de ficar chorando num canto Eu vou deixar de ficar chorando num canto Me quis e me amou Me deu o coração Me incendiou Com louca paixão Mas não me ensinou Como esquecer tanto amor A noite se foi Te vendo partir Eu nunca pensei Querer tanto assim O que vou fazer Para esquecer de você O silêncio responde e me diz Que eu sem você Que eu sem você Não vou ser feliz A tristeza está morando em mim Por não saber Como esquecer de você O que se me amou Me incendiou Mas não me ensinou Como esquecer tanto amor Como esquecer tanto amor É você Paixão e ternura É você Tentação e loucura O pecado, o mistério Do meu coração É você A fruta proibida O amor Que mudou Minha vida Vem me salvar De pressa Desta solidão Eu preciso encontrar com você Sentir esse amor Sentir esse amor Mais uma vez Nem que seja pra gente se ver E eu aprender Como esquecer de você O que se me amou Sentir esse amor Mas não me ensinou Como esquecer tanto amor É você É você Paixão e ternura É você Tentação e loucura O pecado, o mistério Do meu coração É você É você A fruta proibida O amor Que mudou Minha vida Vem me salvar De pressa Desta solidão E quis e me amou E quis e me amou Quis e me amou Me incendiou Mas não me ensinou Como esquecer tanto amor O que eu não sei É você A sua vida Ou seja Que mudou Minha vida Minha vida O que é Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Minha vida Vou seguir em frente, vou tentar mais uma vez Nada foi em vão, perder você foi solução Já dei liberdade pro meu coração voar Ir de novo à luta e outra vez se apaixonar Fui abandonado, muito mais que uma vez Estou calejado, acho que me acostumei Todo desprezado, sempre aprende uma lição Sou especialista em viver na solidão Amanhã, semana que vem ou mês que vem, quem sabe Me encontrar, eu vou encontrar o amor de verdade Um alguém que queira alguém desse meu jeito assim Que vai me dar valor, que vai gostar de mim Amanhã, semana que vem ou mês que vem, quem sabe Vou ganhar o meu pedacinho de felicidade Um alguém que queira alguém desse meu jeito assim Que vai me adorar, que vai me dar amor Que vai cuidar de mim Fui abandonado, muito mais que uma vez Estou calejado, acho que me acostumei Todo desprezado, muito mais que uma vez Todo desprezado, sempre aprende uma lição Sou especialista em viver na solidão Amanhã, semana que vem ou mês que vem, quem sabe Me encontrar, eu vou ganhar o meu pedacinho de felicidade Me encontrar, eu vou encontrar o amor de verdade Um alguém que queira alguém desse meu jeito assim Que vai me adorar, que vai me adorar Que vai me dar valor, que vai gostar de mim Amanhã, semana que vem ou mês que vem, quem sabe Vou ganhar o meu pedacinho de felicidade Um alguém que queira alguém desse meu jeito assim Que vai me adorar, que vai me dar amor Que vai cuidar de mim Amém Amém. 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 Que sofre por não ter A felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais Você vai demorar pra repetir Sobre a nossa relação Olha não O teu silêncio traz O desespero e eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Já chorei pra valer Só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar De te amar De te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Cadê você? Cadê você? Na 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 Voltando pra minha terra eu renasci Nos anos que fiquei distante acho que morri Morri de saudade dos pais, irmãos e companheiros Que ao cair da tarde no velho terreiro A gente cantava as mais lindas canções Viola afinada e na voz do eito perfeito Longe eu não cantava, doía meu peito Na cidade grande só tive ilusões Mas voltei, mas voltei, eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei, eu chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, virou o meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o orvalho da noite desse meu lugar Ganhei dinheiro lá fora, mas foi tudo em vão A natureza é meu mundo, eu sou o sertão Correr pelos campos floridos, feito menino Esquecer as mágoas e os tizadinos Que a vida lá fora me proporcionou Ouvi o sabiá cantando E a juriti e a felicidade De um bem te vi, que parece dizer Que o meu amigo voltou Mas voltei, mas voltei Eu voltei E ao passar a porteira, mate o perfume Eu fui escoltado pelos vagalumes Pois era uma linda noite de luar Mas chorei, mas chorei Ao ver meus pais, meus irmãos, virou o meu encontro A felicidade misturou o meu pranto Com o orvalho da noite desse meu lugar Devolva todas as minhas coisas Porque não lhes servem Arrume tudo numa caixa que eu vou buscar A noite vou bater na porta com toda tristeza Você vai rever a quem não consegue amar Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por essa saudade que me faz sentir Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir Se acaso perceber em mim um cheiro de bebida Compreenda Compreenda, precisei coragem pra rever você Não pense que eu seja um boêmio Pois não sou ainda Mas hoje Mas hoje Para não chorar Tenho que beber Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por essa saudade que me fez sentir Ainda 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 quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus O beijo do adeus pra depois sumir O beijo do adeus pra depois sumir Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Prefiro aparecer a noite pra esconder meu rosto Cansado por essa saudade que me fez sentir Ainda Ainda quero lhe pedir com muita esperança Junto com as coisas quero por lembrança O beijo do adeus pra depois sumir Pai Pai, senta aqui comigo que eu quero olhar Nesse rosto que o tempo fez mudar Pai, sempre será o meu maior tesouro Pai Pai, lembro que você disse um dia, filho O mundo lá fora apresenta um brilho É você quem vai descobrir se é brato ou ouro Pai, você não errou, você tava certo Mas eu não tinha você por perto Pra me mostrar o caminho, pai E quando eu chorei sozinho escutei seu grito Engole o choro que é mais bonito Menino que chora pro céu não vai Pai, eu quero ouvir essa voz Cansada que um dia me falou de uma estrada Que a gente vai e não saber se vem Voz protetora que me disse tão forte Que existe azar, mas existe sorte Que existe o mal, mas existe o bem Pai 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 Eu lutei com a vida, eu briguei com o mundo Atrás do sucesso, eu desci no fundo Onde só quem busca um sonho vai Pai Eu não desisti porque eu queria Na sua frente estar um dia Só pra dizer obrigado, pai 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 Seus passos mais lento Sua voz tremendo Parece que estão me dizendo Meu filho, eu quero descansar Pai Pai Você fez sua parte Um lindo papel Tire o seu sapato E guarde o chapéu E agora eu Quero lhe cuidar Pai A pele queimada A mão calejada É a história que Já ficou marcada É o seu amor Que de mim não sai Pai Pai Você é o herói Do filme de um filho Que agora sabe Que é ouro brilho O brilho Desse Seus olhos, pai Pai Um filho não cresce É sempre menino Que cresce ao sonho Com seu destino Esse é o motivo Que um filho sai Mas quando ele volta Como eu voltei E encontra o velho Como eu te encontrei É só pra dizer Eu te amo Pai Marcas de batom Você deixou no meu pescoço Marcas de uma noite de amor Grudou e não sai Seu cheiro Do meu travesseiro Tatuou de amor Meu corpo inteiro Marcas de batom Você deixou No meu pescoço Marcas de uma noite De amor Grudou e não sai Seu cheiro Do meu travesseiro Tatuou de amor Meu corpo inteiro Desse seu corpo No meu É fogo Pegou no breu Meu sentimento Ao seu desejo Se reundeu Num troca Troca de olhar A gente a se namorar Bateu Grudou Olha onde a gente Foi parar Marcas de batom Marcas de batom Você deixou No meu pescoço Marcas de uma noite de amor Grudou Grudou e não sai Seu cheiro Do meu travesseiro Do meu travesseiro Tatuou Tatuou de amor Meu corpo inteiro Meu corpo inteiro Marcas de batom Você deixou No meu pescoço Marcas de uma noite De amor Grudou e não sai Seu cheiro Do meu travesseiro Tatuou de amor Meu corpo inteiro Pôs o mel na minha boca E depois roubou meu sonho Me deixou Me deixando aqui Me deixando aqui sem jeito Com essa dor no peito Coração tristonho Na minha pele Tem seu cheiro Meu desejo É te amar Não faz assim Paixão Morro de solidão Se você não voltar Deixo saudade em mim Teu vulto eu vi sumir Na estrada Fugiu das minhas mãos Deixou saudade em mim Levou meu sonho bom Teu vulto eu vi sumir Na estrada Fugiu das minhas mãos Fugiu das minhas mãos Pôs o mel na minha boca E depois roubou meu sonho E depois roubou meu sonho Me deixando aqui sem jeito Com essa dor no peito Coração tristonho Na minha pele tem seu cheiro Meu desejo é te amar Não faz assim Não faz assim Paixão Morro de solidão Se você não voltar Deixou saudade em mim Teu vulto eu vi sumir Na estrada Chegou meu sonho Chegou meu sonho bom Teu vulto eu vi sumir Na estrada Fugiu das minhas mãos Deixou saudade em mim Andei seguindo teu olhar Em cada rua em que eu passei Em cada esquina Em cada esquina em que eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto eu quis te ver E eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O teu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é Hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Uma Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto eu quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas este vazio no coração Me diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O teu caminho Ficar assim sozinho Sem você Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é Hoje da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Qualquer dia é bom Onde você anda Que eu não consigo achar O teu caminho Ficar assim sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Nem sei que dia é Hoje da semana Mas sei que pra quem ama Mas sei que pra quem ama Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar 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 Sem direção Meu coração Meu coração Anda perdido Seja onde for Por esse amor Vive esquecido Dia sem sol Noite sem lua Noite sem lua Ferido Não posso mais Machugar demais Esse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Eu juro Não nego Preciso desse amor Pra caminhar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Não posso mais Machucar demais Nesse desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito Vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro, não nego Preciso desse amor Pra caminhar Por esse amor Eu me engano Que fazer-se eu amo Quem sabe amanhã Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Juro, não nego Preciso desse amor Pra caminhar Assim não dá mais Assim não dá mais Preciso saber de você Não dá mais Você me pediu um tempo Pra pensar Eu te dei Você não pensou Se pensou Não falou Não me procurou Se não está afim Preciso saber Se você está afim Fala pra mim Não me deixe Assim quero ouvir De você Quero ouvir a verdade Por mais que ela doe A verdade dói Mas a mentira fere Eu prefiro a dor Não quero cicatriz E arranco pela raiz Esse mal de amor A verdade dói Mas a mentira fere E eu prefiro a dor Não quero cicatriz E arranco pela raiz Esse mal de amor Assim não dá mais Preciso saber de você Não dá mais Você me pediu um tempo Pra pensar Eu te dei Você não pensou Se pensou Não falou Não me procurou Se não está afim Preciso saber Se você está afim Fala pra mim Não me deixe Assim quero ouvir De você Quero ouvir a verdade Por mais que ela doe A verdade dói Mas a mentira fere E eu prefiro a dor Não quero cicatriz E arranco pela raiz Esse mal de amor A verdade dói Mas a mentira fere E eu prefiro a dor Não quero cicatriz E arranco pela raiz Esse mal de amor A verdade dói A verdade dói Mas a mentira fere E eu prefiro a dor Não quero cicatriz E arranco pela raiz Esse mal de amor A verdade dói Mas a mentira fere E eu prefiro a dor Não quero cicatriz E arranco pela raiz Esse mal de amor Esse mal de amor A verdade dói Mas a mentira fere E eu prefiro a dor Não quero cicatriz E arranco pela raiz Esse mal de amor A verdade dói Mas a mentira fere Se o seu coração Está perdido Dividido entre dois amores O meu coração Está partido Só eu mesmo sei Das minhas dores Eu já não suporto Esse jogo Já não quero Pode impedir Decida de uma vez Decida de uma vez É prova de fogo Quem é o melhor Quero dividir você Ou ele ou eu Eu já não suporto Eu já não suporto Esse jogo Já não quero Bola dividida Decida de uma vez Decida de uma vez É prova de fogo Quem é o melhor O melhor da sua vida Você decide Ou eu ou ele De quem será Que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é cedo O jogo é cedo Eu só não quero Dividir você Ou ele ou eu Você decide Você decide Ou eu ou ele De quem será Que você gosta mais De mim ou dele Você decide O jogo é cedo Eu só não quero Eu só não quero Dividir você Ou ele ou eu Eu só não quero Dividir você Ou ele ou eu Eu só não quero O jogo é cedo Eu só não quero Doe Eu só não quero Abre outra cerveja que eu vou beber por ela E se eu dormir na mesa, quero sonhar com ela Afogar a tristeza, chorar por causa dela Ouve moda ser planeja, toda moda lembra ela Se acabar a cerveja, medo pinga na goela Onde quer que ela esteja, pensamento está com ela Enquanto o bicho pula, vou apertando a pivela Vou daqui corcobiando, pião grudável na sela Vem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão dá um regaço, bebo por essa menina Vem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão dá um regaço, a jaguela pra tanta pinga Vem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão dá um regaço, bebo por essa menina Vem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão dá um regaço, a jaguela pra tanta pinga Abre outra cerveja, que eu vou beber por ela E se eu dormir na mesa, quero sonhar com ela Afogar a tristeza, chorar por causa dela Ouve moda ser planeja, toda moda lembra ela Se acabar a cerveja, medo pinga na goela Onde quer que ela esteja, pensamento está com ela Enquanto o bicho pula, vou apertando a fivela Vou daqui corcobiando, pião grudado na cela Vem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão dá um regaço, bebo por essa menina Vem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão dá um regaço, a jaguela pra tanta pinga Vem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão dá um regaço, bebo por essa menina Vem pinga de goela abaixo, ressaca de goela acima A paixão dá um regaço, a jaguela pra tanta pinga Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Mãe, juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Teu carinho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas as vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do teu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo devo a ti e meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, pra ti conjugo o verbo amar Mãe É, vou fazer de tudo pra te esquecer Será que você também vai conseguir Esquecer que fomos um do outro É, até quando eu errei Você estava comigo É, até quando eu errei Você estava comigo Vacilei, castigo A alma não vai perdoar meu corpo É, tem coisas que não dá pra consertar Pecadas que o tempo Não vai apagar Abri uma avenida na minha rua É, e quando a escuridão Incendeia os faróis Na mesma direção Em busca de nós Minha vida será sempre sua Minha vida será sempre sua Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração É, tem coisas que não dá pra consertar Pegadas que o tempo Não vai apagar Abri uma avenida na minha rua É, e quando a escuridão Incendeia os faróis Na mesma direção Em busca de nós Minha vida será sempre sua Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia com nossa paixão Na hora em que você quiser voltar Vem sem medo Vem sem medo Vem sem medo Você tem a credencial Pode entrar quando quiser No meu coração No meu coração Na hora em que você quiser voltar Não tem segredo Não tem segredo Me liga, me dê um sinal Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia com nossa paixão Fique em sintonia com nossa paixão Vem sem medo, você tem a credencial Pode entrar quando quiser no meu coração 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 Foi só uma noite e nada mais Era pra ser só uma transa a mais Mas não foi assim como eu pensei De repente um vinho, um clima bom Um toque de carinho, aquele som Sem perceber aos poucos me entreguei Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente Assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço Foi um lance de desejo antigo Não sei o que aconteceu comigo Eu nunca transei ninguém assim Só que eu dormi depois do amor E quando amanhã me acordou Estava sem ela e sem mim O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente Assim da noite pro dia Um sentimento por alguém O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa Mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, vira inferno que era céu É, vira inferno que era céu Tô num quarto de motel Sem nome, sem endereço É, quem mandou me dar assim Isso é bem feito pra mim Manda outra que eu mereço O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sol e o verão Feito a praia e a maré O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos Estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o coração e o coração Feito o coração e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito a fêmea e o cil Feito a lava e o vulcão Feito o peixe e o rio O amor e eu Somos mesmo parecidos Somos velhos conhecidos Feito o sangue e o coração Feito o sorriso e os dentes Feito a maçã e a sedução O amor e eu Sempre andamos de mãos dadas Por atalhos, por estradas Por atalhos, por estradas Procurando por você O amor e eu Estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade Que só chega com você Que só chega com você O amor e eu Estamos loucos de saudade Estamos loucos de saudade Nessa tal felicidade Que só chega com você O amor e eu O amor e eu Que só chega com você Que só chega com você O amor e eu